O tio de Luana fala com carinho da sobrinha que viu crescer e ajudou a criar. Os pais dela que moravam na roça levavam ela até a escola e deixavam ela conosco lá em casa. Ficava a semana, ela e o irmão dela, o Lucas. E a gente a pegou e tem ela como filha mesmo. Luana Lopes é a única sobrevivente do acidente que matou oito pessoas na GO 415, perto de Goianápolis. Ela estava num dos carros com o marido, Guilherme Viana de Oliveira, e a amiga, Caroline Dornelis. Ambos morreram no acidente. Luana segue internada em uma UTI do Hospital Estadual de Anápolis, em estado grave, e respira com ajuda de aparelhos. A tia da jovem falou sobre a corrente de orações para que ela se recupere. A Luana é um milagre, um milagre que aconteceu, porque ela, diante dessas nove pessoas, ela foi a única sobrevivente e aqui o povo de Bonfinópolis, as colegas, amigos e familiares estão todos orando por ela, numa corrente de oração por ela, para ela recuperar. E ela está dando sinais de melhora. Guilherme e Luana se conheceram ainda na adolescência, quando estudaram juntos na cidade de Bonfinópolis. Eles namoraram, se casaram e tiveram um filho, que hoje está com cinco anos de idade. De acordo com a família, eles chegaram a morar quase dois anos em Londres, na Inglaterra. E voltaram nos últimos meses para que Guilherme pudesse tomar conta da distribuidora de bebidas que pertence ao casal. No domingo do acidente, como de costume, eles haviam saído de casa para fazer um passeio em Anápolis. Durante o tempo que passaram na Europa, trabalharam e viajaram na companhia do filho. O menino está com os avós, ainda não entende o que aconteceu e sofre com a ausência dos pais. Ele está sentindo, chora, sentindo muita falta ainda, porque é normal esses dias todos sem ver o pai e a mãe, então é muito difícil para ele. O acidente aconteceu no último domingo. Câmeras de uma empresa na rodovia flagraram o momento da batida. Repare nessa imagem. Segundos antes do impacto, faíscas aparecem na parte traseira do carro que levava os seis jovens. Depois ele invade a pista contrária e o acidente acontece. A perícia também vai investigar o que provocou as faíscas. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias e vai apontar exatamente o que provocou o acidente. Para isso, a perícia vai juntar os dados da vistoria colhidos na rodovia com as imagens das câmeras. A família de Luana pede que as causas do acidente sejam esclarecidas logo. Uma coisa é certa, que não vai trazer a vida de ninguém que faleceu de volta. Mas assim, a gente tem que saber das verdades, saber o que esse jovem que faleceu também, que a gente sente também, estava aprontando, o que estava fazendo, se tinha habilitação, se bebeu, se não estava, para a gente saber o que aconteceu realmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.